Vamos assistir o conteudinho da Liberty que eles fizeram com a Academy. Dei o like aqui, alma do confronto, uma jornada Liberty Academy parte 1. Vamos ver como vai ser, tem muita gente falando sobre isso, né? Esse conteudinho que a Liberty Academy fez. A última série deles, eles deram um reverse sweep, mano, na Cade, que teoricamente era o melhor time. A gente conseguiu pra finalizar, cara, pô, é um sonho. Atenção sexual, não. Ter ficado emitindo o filme, é muito difícil dele. Espero falar com vocês, é muito foda. É o piloto, né? Falando. Vocês vão ficar nervosos, é normal ficar nervoso, é normal ficar ansioso. Mas vai ser aquela ansiedade, eu falei, eu às vezes vou bater até os três primeiros leitos. E aí depois disso, vocês vão ficar bem tranquilos. Já tiveram experiência no palco, já sabiam como é que é toda a estrutura. Assim, sabem como é que é a cadeira, como é que é o PC, monitor, relação às luzes, torcida. Então a gente tem essa pequena vantagem. Cara, se conectem no jogo. Se conectem no jogo, pelo amor de Deus. Eu não quero saber se a Play e quem for fazer, é a Play certa, é a Play nada, drobem as necessidades individuais pelas necessidades coletivas. Caraca, o Zoão começou falando água, mas terminou falando ótimo. Falando não, Deus. Estourou meus ouvidos, mas passamos bem. Desenfechando aqui, 2x0 esse segundo. Olha aí, ó. Estavam 2x0 os caras, mano. Estavam tocando, né, no caso. Capatória, pra equipe da Vivo King Star, somente o Tyre permanece de pé. Iremos pra jogo 5, ganha-lí da Arena CBLOL, faz muito barulho. A Liberty consegue o impensável. Eles vêm pra vitória e vêm pra decidir tudo no quinto jogo. É acreditar nesse quinto game. Nexus exposto, Nexus, vem ao chão. Estou saindo pra Liberty. Estou aqui junto com eles, junto com esse time maravilhoso. Esse menino são 10, estão jogando muito. Eles vão vencer essa vitória deles. Que fofa, velho. Acho que é a mãe, né? E lembrava o piloto, até. Lembrou-lhe. Eles podem vir pro jogo, né, vida, porque todos os jogadores da LIMIT estão vivos. E o Crystal Reefers tá ferrando lá na Arena. É o momento de finalizar 10, 10. Pô, foi épico esse revólse suíte deles, tá ligado? Contra a Cade, mano. É o jogo perfeito! Vitória, né? Curteste pra caralho. Esse sentimento que vocês estão sentindo bom pra caralho também. Vamos curtir o momento. É pra caralho! Nossa! Muitos caralhos! A gente não vai botar o pé no chão, porque... Porque a última vez que a gente teve esse sentimento, tipo, caralho, a gente é bom. A gente... A gente tem gente aqui aqui, torcendo por eles, a minha torcida vibrando. Caramba! A esquerda, aquela... Meu Deus! Cara, eu amei essa mina! Olha o estilo dela, cara! Lembra... Como é o nome daquela personagem dos Dálmatas? Cruella, né? Lembra Cruella? Lembra Vampira? Lembra aquele personagem lá? Baiano do Ilha das Lendas, quando ele tinha aquela mechazinha? Mano, que ilícito da ela, hein? A esquerda, aquela... Um beijo para a fã aí. É Cruella, né? É Cruella. É Missy Bin Laden! Ai, meu Deus! A GA fica ativa ali, o piloto vai gastar! Rieber! Rieber! Vem com o seu instinto assassino! Já era! Ali o que vai ganhar! Meu Deus! Olha a morte! A Liberti ganhou dos dois times mais favoritos, né? Da competição. E vai ter assinado contra a Kaboom agora. Caralho! Caralho! Arrepiou! Ter ficado em último, velho, foi muito difícil, velho. Arrepiou? Tô no final com vocês, velho. É muito foda, velho. Eu queria só agradecer a todo mundo, velho. Que fofinho, mano. Eles ficaram em último na split passada. Olha o João, mano. Que cara fofo. É, mano. Tipo assim, a edição desse vídeo foi imensa do caralho. Eu realmente arrepiei, tá ligado? Não mandaram muito bem. Eu acho que esse é o primeiro vídeo que eu vejo da Liberti. Edição on point. Só queria ter tido mais, né? Dos bastidores, dos jogadores ali e tudo mais. Mas acho que deve ser os primeiros vídeos. Vou me inscrever no canal da Liberti. Vou deixar o like. E queremos mais. Queremos mais. Não pode ficar por aqui. Queremos mais, mais, mais. Mas mandou muito bem aí, Liberti. Mandaram muito bem, meus queridos. Brabos. Arrepiou. Cara, agora, voltando pra cá, eu vou pegar a Zaira, mas eu não sabia o que picar, não. Fiquei bugado. Eu tirei o like? Me? Tirei o like? Pronto, dei o like. É porque eu sempre entro e dou o like. Agora, às vezes, eu dou na entrada e dou na saída. É esse que é o problema. Ter esse espírito de caridade é foda.